Eu sou, eu sou aquele que os passados anos Cantei na minha lira maldizente Torpesas do Brasil, vícios e enganos E bem que os descantei, bastante mente Canto segunda vez, na mesma lira O mesmo assunto em plecto, diferente O que pode servir, calar quem cala Nunca se há de falar o que se sente Sempre se há de se sentir o que se fala A ignorância dos homens destas eras Se surdos faz ser uns outros prudentes Que a nudez canoniza destas feras Amões, por não poder ser insolentes Outros, acomedidos e medrosos Não mordem outros, não, por não ter dentes Quantos, a que os telhados têm vidrosos E deixam de atirar sua pedrada De sua mesma telha, receosos Uma só natureza nos foi dada Não criou Deus, os naturais diversos Não só um Adão criou e exilada Somos todos ruins, todos perversos Somos distinguir o vício de que me são com mensagem Outros adversos Quem maior a tiver do que eu ter pude Esse só me censure, esse me note Cale-se os mais E haja saúde Viaja a 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 saúde É isso aí Obrigado